Fala pessoal, Délio Tambasco falando e hoje eu gostaria de dar sete dicas para você que tem uma carreira ou ministério e você também que está começando. Se você estourou de repente, está famoso e às vezes não sabe o que fazer, tem medo, eu quero te dizer que o medo faz parte, todos nós temos medo, mas o que muda de uma pessoa para outra é a forma com que você lida com o medo. Davi pedia para Deus, sonda-me, conhece os meus caminhos, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E essa oração tem que ser feita por nós, constantemente, porque o sucesso é perigoso. Aliás, o sucesso não, a fama é perigosa, porque a fama inflama, inflama o coração e deixa a gente vaidoso. Na verdade, todos somos vaidosos, todos temos alguma coisa de vaidade, mas como que você lida com a vaidade? É isso que vai mudar os teus resultados e vai fazer com que você continue alcançando as coisas que tem alcançado. Quantos artistas a gente não vê que as pessoas começam amando e de repente as pessoas começam a falar mal, que não gostam da pessoa. Quantos contratantes eu já não vi que falavam para mim, fulano de tal não entra mais aqui, fulana não pisa na minha igreja, ou nunca mais eu faço um show com tal pessoa. Isso acontece não é porque a pessoa é ruim, mas às vezes porque se tornou ruim. A história de Sansão é assim, um coração puro, um homem nazireu, escolhido de Deus, mas que se deixava levar pela fama e ele tinha a fama de ser forte e bonito e se deixava levar pela fama. Não é diferente o personagem da Bíblia com a gente, nós somos seres humanos. Então eu vou te dar algumas dicas aqui de coisas que eu aprendi a fazer, na maioria das vezes aprendi errando. Espero que seja tão relevante para você quanto tem sido para mim, quanto foi para mim aprender com essa história. Se você não sabe, eu tenho mais de 30 anos, 34 anos de música e 26 mais ou menos de música profissional. Toquei com Renan Serpreise, Katz Barnea, Oficina G3, toquei muitas vezes com Resgate, trabalhei em estúdio com o Dudu Borges, fui formado por ele, viajei por muitos países do mundo e quase todos os estados do Brasil. E essa fama toda, essa questão, essa rotina de avião para hotel e para palco, acabou me tirando do foco. E o foco é o Evangelho, o foco é o ministério. A gente tem que levar o ministério com seriedade. E levar o ministério com seriedade é saber que não é sobre nós. É sobre Deus, é sobre o reino de Deus, é sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então vamos aos tópicos. Tópico número 1, humildade. Eu estava conversando com o Ted no avião indo para a Goiânia, sobre a humildade. A humildade abre portas. Você não precisa fazer cara de coitado, ou cara de fome, e ficar cabisbaixo para as pessoas entenderem que você é humilde. Basta você entender que você tem a mesma importância que os teus irmãos. Se você sai de um lugar e encontra uma outra banda no aeroporto, ou um fã, e esnoba, você está se julgando mais importante do que essa pessoa. Se aparece alguém para falar com você e você fica com cara de cansado, porque acabou de fazer um show, ou porque não aguenta, se não aguenta, fica em casa. Mas se você abraça o ministério, pegou o cajado, não olha para trás. Dá atenção para as pessoas. Você quis isso. Deus colocou isso na tua mão. Então você tem que fazer a diferença. Uma pessoa que te aborda, pode ser uma pessoa que apenas com uma palavra tua vai mudar de vida. Mas se você destratar essa pessoa, ou fizer carinha de sono, colocar fone no ouvido, e o fone no ouvido manda o recado, não quero falar com ninguém. Não é assim? A gente sabe que é. Quando a gente não quer se relacionar, a gente aparece em público de fone de ouvido. Aí a pessoa acha, ou a gente acha que ninguém vai atrapalhar, nem vai atrapalhar a gente. As pessoas vão abordar a gente, porque elas gostam da gente. Então, esteja pronto. Saiba que onde você pisar, quanto mais conhecido você for, mais você vai ser abordado. Ou então faça como muitas pessoas. Vai morar nos Estados Unidos, que lá você é mais um, como todo mundo. E aí pode ser que você fique até triste, porque chegar lá, ninguém vai te reconhecer, ninguém vai te abordar. Então a humildade faz bem. A humildade vai fazer bem para a tua alma. Uma peça para Deus, para Ele te mostrar como é ter um coração humilde. Aliás, é só lembrar de como você era quando você pedia uma oportunidade para as pessoas. É só lembrar como você era quando você entrava no teu carro para fazer uma apresentação e muitas vezes pagar para tocar. E algumas vezes na minha vida, a gente ia se apresentar e o contratante fazia com que as bandas pagassem para abrir o show. Lembra dessa época, talvez, na tua vida? Se você lembrar dessa época e você vai entender que nessa época você fazia as coisas para Deus e fazia com o coração voltado para o Senhor e se emocionava com uma simples oportunidade de cantar ou tocar a sua música. Tópico número dois. Tópico número dois. Comprometimento. Qual tem sido hoje o teu comprometimento com Deus? Estamos falando de ministério? Estamos falando de banda ou de grupo de dança, de equipe, de carreira até. Qual é o teu comprometimento com aquilo que você faz? Você foi uma pessoa agraciada. Deus deu um talento e muita gente daria tudo o que tem para ter o talento que você tem, mas não consegue, nem pagando, consegue fazer o que você faz do jeito que você faz. E você precisa ter um compromisso com a tua arte, com o teu ministério, com aquilo que você faz, com o que Deus colocou na tua mão. Você não pode enterrar o talento. E quando você deixa de se comprometer 100% todos os dias com o que você faz, deixando de fazer crescer o trabalho, você está enterrando o teu talento. Procura a parábola dos talentos e você vai entender o que eu estou falando. O teu comprometimento com as pessoas tem sido como? Se você tem um ministério e se você coloca a tua música de repente no YouTube, é porque você quer que mais e mais pessoas assistam você cantando ou fazendo aquilo que você faz. mas você está comprometido com essa pessoa a ponto dela parar de fazer o que ela está fazendo para dar atenção para aquilo que você faz? Se você não dá importância para o tempo das pessoas, você acaba fazendo de qualquer jeito. Mas você tem que entender que a rede social ou o meeting de arte é muito corrido. Tem muita coisa. As pessoas olham para qualquer lado. chacoalhe uma árvore e caem 10 artistas. Então, você tem que ter um trabalho de excelência. Tudo o que você fizer, principalmente para Deus, você tem que fazer como se fosse a última coisa da tua vida. Você tem que fazer como se o teu tempo tivesse contado e de repente Deus falasse para você depois desse vídeo eu vou tirar o teu talento. E aí você vai ser uma pessoa normal. não que as pessoas que não têm o talento que vocês têm sejam anormais. Entenda o que eu estou falando. Por favor, né? A gente tem que tomar cuidado porque tem muito hater por aí. Mas entenda, eu estou lidando com gente madura, né? Gente que tem ministério, gente de Deus. Se você soubesse que você tem a última chance de fazer algo, você ia fazer com mil por cento de comprometimento. Qual tem sido hoje o teu comprometimento com o que você faz? Se não está sendo 100%, o que precisa ser melhorado para que seja 100%. Melhorado aqui no teu coração. O que precisa mudar? O que precisa ser feito? E o que precisa deixar de ser feito? Tópico 3. O serviço. É importante você entender que a adoração em uma das suas principais traduções no hebraico é avodá que quer dizer serviço. Tanto que os cultos, a gente chama de culto no Brasil, nos Estados Unidos se chama de serviço. Eu vou à igreja para o serviço de adoração. Quem adora está servindo. E um adorador é um servo. Se um adorador é um servo e você se diz adorador, ou pelo menos tem um trabalho de adoração, como é que você age em função de ser servido pelas pessoas? A gente tem que entender que a nossa equipe ou as pessoas que nos servem elas estão ali como facilitadoras de um trabalho. Para que você se canse menos, para que a tua voz não se perca, para que você chegue nos lugares, para que você tenha uma boa agenda, para que haja uma propaganda do teu trabalho. Mas essas pessoas não são menos importantes do que você. Você tem que servir essas pessoas. Como é que você serve uma pessoa que tem que te servir? Proporcionando as ferramentas para que ela faça esse trabalho. uma pessoa que ela é bem servida, ela serve com mais alegria. Se você quer que a pessoa faça um trabalho de rede social para você e você não coloca lá as ferramentas que ela precisa para te propagar, vai ser difícil ela trabalhar para você. Então, se você tem condições, faça. Faça da melhor forma possível. Servir é entender que quando você sai do teu lugar, seja de avião, de ônibus, seja lá do que for, e você vai para um outro lugar e tem cinquenta, cem, mil, cinco mil pessoas para te ver, pelo menos metade delas tem uma dor. E essa dor pode ser sanada pelo que você tem, pelo que você carrega. Se você carrega a Deus com você, você tem que servir Deus para as outras pessoas. Se você carrega o Evangelho, você tem que servir o Evangelho. E o Evangelho é amar o próximo como a si mesmo. então você tem que amar o teu público, amar os teus seguidores, amar a tua equipe. É assim, é simples assim. Número 4, o tratamento com a tua equipe. Eu sei que eu já pontuei algumas coisas aqui, mas se você quer ser bem servido pela tua equipe, você tem que ser servo da tua equipe, lavar os pés da tua equipe, proporcionar um bom caminho para eles, falar e elogiar a tua equipe nas redes sociais ou ao vivo, não importa. A tua equipe tem que ser parte de você, ela tem que vestir a tua camisa e ela não vai vestir a tua camisa se você não vestir a camisa dela. Você tem que entender que você não poderia ter um trabalho tão bonito se não fosse as pessoas que te servem. De fato, você troca um músico aqui, o outro deixa de cantar com você, o outro músico troca você por um trabalho que para ele é melhor do que o teu, mas isso não deve gerar crenças em você de você achar que a tua equipe tem mais a que fazer o que é pago para fazer e pronto. Não, se você não compra a briga da tua turma, ela não vai comprar a tua briga. Uma coisa que mais me machuca é ver banda jogada num canto e ver artista dentro de camarim. Se você é um artista, principalmente cristão, me perdoa, se estiver tocando em alguém, me perdoa, mas é o que me fere. É uma coisa que eu sinto que é muito feia, é você entrar num bastidor de show gospel ou marcha para Jesus, seja lá onde for, e você vê a banda do cantor num lugar jogada ali tomando água e o cantor lá no camarim do cantor tomando tudo melhor. Sabe, se você ama a tua equipe, você vai compartilhar, não, eu quero a minha galera aqui comigo, vem comigo aqui. Ah, mas não tem espaço, então eu vou ficar lá no meu espaço. Um dia eu fiquei sabendo que o pastor Abe Huber, eu vou tomar a liberdade de citar o nome dele. Ele foi num evento com a turma da igreja dele e ficaram sabendo que ele estava na fila. Mandaram chamar o pastor. Ele falou, não, eu fico aqui mesmo porque eu estou com a minha galerinha. E aí, não, então entra todo mundo, entra todo mundo, entrou no lugar, quiseram botar ele no lugar VIP, ele falou, não, eu vou ficar aqui com a minha galerinha. Não, eu tenho um lugar VIP para você, só se minha galerinha for comigo. E aí, é assim que funciona. Se você ama a tua turma, saiba que a tua turma que vai andar todos os dias com você. Não é você ficar num patamar acima da tua turminha que vai fazer você melhor que elas. Se o trabalho já leva teu nome, já mostra que você é a pessoa importante ali. Você não precisa deixar o teu povo de canto, simplesmente porque você está pagando no final das contas. Cara, isso não é corpo, sabe? Se você tem um ministério e está colocando pessoas para servir no teu ministério, então você tem que ser corpo com essas pessoas. ainda que elas estejam ali num contrato te servindo e vão ganhar para aquilo, você tem que ser um com essas pessoas. A menos que não faça a importância para você. Você usa e abusa dessas pessoas. Desculpa, mas isso não é evangelho para mim. Número 5, lembre-se de onde você veio. Lembre-se que quando você estava começando, você era capaz de tudo para que a sua música fosse tocada ou para que você fosse tocar em lugares vazios. E agora, você se pega aí todo famosinho, escolhendo o lugar para tocar, porque pode queimar teu filme e cantar para poucas pessoas. Eu vou contar para vocês que um dia eu fui com a minha banda que tinha dois bateristas, DJ, vocalista, além de mim. Tínhamos 12 pessoas na banda e a gente foi cantar numa igreja renascer na Casa Verde. Tinha quatro pessoas na plateia. Três das pessoas se converteram. Sabe por quê? Porque a gente deu o melhor de nós. Essas pessoas entenderam Jesus na gente. Entenderam que a gente é corpo, a gente estava ali junto e todo mundo deu um gás que vocês não fazem ideia. E aí, no final, a gente teve 70%, 75% de resultado. Como é que a gente consegue se comportar da mesma forma que se comporta na frente de um milhão de pessoas num público de quatro pessoas? Entendendo de onde a gente veio. Entendendo que cada oportunidade é única. Cada oportunidade é uma chance de adorar, de mostrar para Deus que a gente está voltando para Ele aquilo que Ele nos deu com honra multiplicado. E você não vai ser melhor adorador em cima de um palco para muita gente do que você é no quartinho fechado ou mesmo num estúdio com a tua turma. Por que que dentro do estúdio a gente fica se olhando de cara feia e todo técnico e tal e não consegue se conectar com Deus? Se você aprender que toda vez que você pegar o teu instrumento na mão ou o microfone você tem a chance de adorar a Deus mesmo que seja um ensaio o teu ensaio vai mudar. As pessoas vão ter mais seriedade no ensaio. Ninguém vai tocar de qualquer jeito. Então experimente trazer esse tipo de cultura para a tua galera, para a tua banda, para o teu ministério. Número 6. Dê atenção às pessoas. A pessoa sai da sua casa deixa de fazer o que gosta para ir ver você. Aí ela tem uma chance de falar com você. Só que você é tão importante que não pode dar atenção para uma pessoa. assim. Sabe a mensagem que você manda para ela? Que ela é insignificante para você. Só que nos tempos de começo uma pessoa a mais que ouvisse tua música faria toda a diferença na tua vida. Não é verdade? Isso foi assim comigo. Eu viajei por tantos lugares, gente. Tantos lugares. O Brasil inteiro e tantos lugares do mundo. E durante mais de 25 anos eu não conheci uma pessoa, não fiz amizade com uma pessoa. Estou falando de público. Estou falando de contratante. Estou falando de pastores. E depois de sete anos para cá eu mudei a minha mentalidade. Eu mudei o meu mindset. Mudei o jeito de enxergar ministério. E hoje eu tenho tantos amigos. Eu estava em Goiânia com o pessoal. Estava o Ronaldo, a Vânia. E de repente chegaram alguns amigos e eu coloquei dentro do camarim. e a gente teve uma comunhão tão legal e depois a gente teve a oportunidade de dizer entre nós três como é gostoso você fazer amigos em todos os lugares que você passar. Se permitir conhecer pessoas. É uma chance que você dá para você, não só para os outros. Mas às vezes a gente se acha tão importante que é um privilégio para as pessoas nos conhecerem. É um privilégio para nós saber que temos pessoas que nos admiram. E saiba que de um dia para a noite a gente pode perder isso. E o tempo também. Não é que o tempo vai deixar a gente obsoleto. Eu acho que o tempo e a maturidade tornam-nos mestre. E aí chega um ponto que você desce do palco para colocar pessoas no palco. Então a gente tem que entender cada estação da nossa vida e honrar a Deus em todas elas porque em todas elas nós somos importantes. Nós somos importantes quando estamos começando pedindo para se apresentar. Nós somos importantes quando estamos no ápice da carreira e do sucesso. E nós somos importantes quando a gente não tem mais essa fama toda mas as pessoas que estão fazendo aquilo que a gente fazia entendem como quem nós somos e a nossa história e nos admiram e vem buscar orientação de como fazer e como deixar de fazer. Então todas as fases todas as estações na nossa vida são mais do que relevantes. Se você não dá importância para todas elas você acaba perdendo muito do que Deus tem para te oferecer ao longo dessa curta vida que nós temos. número 7 tenha intercessores peça para os seus pais te acompanharem alguns cantores que eu conheço andam com seus parentes aliás a maioria dos cantores que eu conheço andam com seu pai com sua mãe do lado porque é importante você ter uma cobertura não só espiritual mas cobertura de alguém que te conhece alguém que vai te blindar do mundo e das tentações às vezes e até do perigo da agressão física alguém para andar com você para interceder tenha uma equipe de oração pessoas que estão ali de joelho orando por você e ore com eles e se comprometa com eles ore por eles também porque eles estão deixando de fazer as coisas para eles para pensar em você para interceder por você para orar para que Deus te coloque em altos patamares porque sabem que quando você estiver lá em cima você está representando eles e eles estão te representando onde eles estiveram então tenha uma equipe de oração uma equipe de intercessão tenha reuniões semanais ou quinzenais com essas pessoas e apresente relatório daquilo que Deus tem te dado porque essas pessoas vão se alegrar com você se elas não se alegrarem é porque não é para estar ali e se não é para ela estar ali elas não vão nem se comprometer em interceder por você em estar ali com você não se preocupe as pessoas não querem te usar se tem um medo que atrapalha a gente é o medo de querer ser usado quando você estava começando as pessoas ficavam com medo de que você estava usando elas quando você se aproximasse as pessoas fechavam a porta para o relacionamento com você achando que você queria usá-las ou pegar carona na sua fama se não gente por que a gente vai ter medo de ser usado pelas pessoas peça para Deus te dar sabedoria para você se relacionar exatamente com as pessoas que se preocupam que te amo e ame essas pessoas também olha só gente eu tinha tantas coisas para falar sobre o ministério se você quiser você pode indicar para o teu líder para o teu pastor e a gente faz uma palestra dessa que a gente faz a palestra Arte Impulso e a gente pode fazer na tua igreja na tua comunidade fechada para o teu ministério ou aberta para o público aí é de escolha de vocês mas eu amo fazer isso e cada oportunidade que eu tenho de sair da minha casa para poder ministrar para fazer um processo de mentoria com ministérios ou com artistas para mim é uma benção porque mostra que a minha história tudo isso que eu construí todas as coisas que eu passei tiveram um propósito e hoje esse propósito é ensinar esse propósito é abrir caminhos e oportunidades até para essas pessoas se você for uma dessas pessoas entre em contato com a gente se você curtiu esse vídeo deixa o teu joinha ative a notificação para você ser avisado todos os amigos e a gente vai se falando tá bom gente muito obrigado por tudo e até o próximo Daily Cast tchau 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 tchau